Olá pessoal, é que nem falo pra você assim, a gente tá vivendo numa situação aí, né, que por causa desses conflitos de ódio, né, entre os poderes aí, principalmente os governantes aí, né, que eles querem o poder, poder a qualquer custo, e nem aí com a população, né, e ontem eu vi uma foto nos sites de notícias, né, do Michel Temer e o Bolsonaro, né, é isso que os governos precisam, né, de diálogo, né, e procurar governar e fazer um acordo, né, tentar atender a camada da população mais pobre, atender a ambas partes, né, e isso que o Brasil precisa, de diálogo, e o Michel Temer foi lá, deu uns conselhos pro Bolsonaro, esperamos que o Bolsonaro aprenda, né, aprenda que a gente erra, ninguém é perfeito, né, a gente não pode ter ódio do Bolsonaro, a gente não pode ter ódio do Lula, a gente somos seres humanos, nós erramos, quem não errou na vida? Então, que nem falo pra você, a gente tem que torcer pro Bolsonaro governar, mas a gente tem que parar de ter conflitos de ódio, que tá prejudicando o país, a economia, e o Michel Temer deu umas orientações pro Bolsonaro, o sinal é que o Bolsonaro, ele quer rever os erros, a vez ele exagera, eu acho que os governos não podem ser inimigos dos outros, opositores, os governantes, não podem ser inimigos, a gente tem que ser amigos, e aprender a dialogar, e torcer pelo país, torcer pela economia, e menos radicalismo, menos ódio, isso não leva nada pra ninguém, então, a gente precisa mais de amor, mais carinho, mais ajuda, um ajudando outros, né, você vê o mundo inteiro, né, os países do mundo inteiro, os governantes ali, opositores, eles convivem, eles podem ter as opiniões diferentes, mas saibam conviver, então, é isso que o Brasil precisa, sem inimigos, vamos ser amigos, vamos procurar ajudar outros, né, Bolsonaro, Lula, quer que eu seja amigos, e discutir ideias, discutir soluções para o país, não ódios, conflitos, um atacar o outro, um acusar o outro, não, vamos parar com isso, deixe que a justiça resolva, agora, a gente não pode julgar, a gente erra também, então, menos ódio, mais amor no coração, e vamos ser amigos, e eu gostei da atitude do termo, e dar um azonentado para o Bolsonaro, esperamos que ele aprenda, e procure governar, e melhorar a economia, que o país precisa hoje, tenha um ótimo dia, e Deus abençoe a todos. E aí